Para a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, onde está o Alfredo. Ei, Alfredo, eu não queria trazer essa notícia, mas já que tem que falar, né? Tá contigo, meu irmão. Fala aí desse rapazinho que bateu na mãe. É, Israel, infelizmente é a danada, a maldita da droga, que vem degradando as famílias, levando as pessoas ao extremo. Já com ocorrências registradas, inúmeras ocorrências registradas, inclusive com medida protetiva, aonde a justiça concedeu para a mãe o direito de manter o filho distante dela, impedir a entrada dele na residência para que ela não fosse agredida, ameaçada ou, similarmente, coisa assim, o rapaz não teve preocupação com isso. Ontem, esse rapaz de 22 anos invadiu a casa da própria mãe ali no bairro Paranapongá, na rua Anisirabe. Acabou ameaçando a mulher após ele pedir dinheiro. Ele disse que queria dinheiro. A mulher sabendo para que o dinheiro serviria e saberia que, por mais que ela desse e fomentasse o filho a manter o vício sem cometer crimes, seria insuficiente, porque a fissura da droga passa rápido e, quando vem a vontade de consumir mais drogas, vem pior. Então, é um remédio temporário. Ela disse que não, não daria o dinheiro para o filho e que chamaria a polícia devido à medida protetiva. Então, esse rapaz de 22 anos começou a chutar o carro da mãe. Chutou as portas do carro, quebrou a lanterna traseira, ameaçou a mulher, dizendo não vai parar por aqui, eu vou fazer muito mais. Sabendo que a polícia estava a caminho, mesmo fugiu do local e a mulher, junto com o esposo, que é padrasto desse rapaz, vieram aqui para a DEPAC, a Adan, perdão, a delegacia de atendimento à mulher, aonde registraram o boletim de ocorrência por dano, ameaça, violência doméstica e também por descumprimento de medida protetiva. Agora, a Adan busca por esse rapaz na casa de conhecidos, amigos ou pontos onde ele frequenta para que ele explique a situação e vê se a justiça vai decretar a prisão dele ou não, já que a medida protetiva foi descumprida, mostrando desprezo para a ordem judicial e, assim, trazer um pouco de segurança e paz para essa mãe de 43 anos, que vê o seu filho afundada no vício, chegar nessa situação de desrespeitar a sua própria diretora por conta de querer dinheiro para manter o vício em um produto que sabemos ser ilegal e aonde seres humanos revendem de forma ilegal para semelhantes, mesmo sabendo que isso o levará à destruição e à ruína pessoal, Israel. É, meu amigo Alfredo, é o fim dos tempos, viu? E essa maldita droga que estraga milhares e milhares de famílias. E veja só a que ponto chegou a família, né? A mãe tem uma medida protetiva contra o filho. É, meus caros, ajoelha e reza, viu? Reza, ora, enfim, porque é o fim...